Vamos lá pessoal, vou mostrar a nova configuração do rifle, agora com o moldado na parte superior já tampa o móvel normal, os gavetes, baixa o sump, aqui na lateral foi feito um melhor acabamento se não aparecem mais as mangueiras atrás, aqui nessa lateral eu ganhei mais um armário ali eu deixei a parte elétrica das lâmpadas, nesse momento o aquário está ligado só com duas T5 aqui, por causa do horário, aqui nessa lateral o shiller, o painel de controle de parte elétrica, sump, skimmer, ads, reator de cálcio, caixa de reposição, perlon e o reator com um pouco de de removedor de fosfato, o aquário, tudo bem estabilizadinho, estou com um pouco dessas algas aqui, mas pouca coisa agora pelo horário os corais já estão fechando, é normal, agora são seis e meia, então está escurecendo ali o Nemo, o peixe palhaço só desova atrás dele, acho que dá para reparar, os outros corais, aqui a abertura da nova tampa a iluminação da T5 ficou na mesma altura do anterior, os fios aqui eu vou arrumar ainda, e ali atrás ficou um uma mudária, o recalque que vem do shiller, sobe com mudária, ali atrás tem umas caixinhas que vão fazer umas separações essa separação para fazer uns testes no futuro, algumas mudas de corais, algumas pequenas colunas de zoantes que eu quero duplicar, os SPS e aqui o retorno do ref, para tirar os microbolha por enquanto eu usei o recurso do perlon dobrado na boca do cano para ter uma vista por cima, aqui iluminação do refúgio independente, coloquei uma T8 mesmo, marinha, está azul e aqui por cima dá para ver o acesso do mudário como eu sou bem alto, então eu consigo acessar facilmente aqui no fundo uma pessoa mais baixa, logicamente não teria facilidade para isso, eu teria que usar o recurso como uma escada mas fiquei muito contente com o resultado final, a aparência que estava me preocupando ficou boa então é isso, um abraço para todo mundo aí, especial para o pessoal do RefClube que o Brasil não foi bom né eu 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 Tchau.